Edmilson foi com a filha até a unidade do Rápido no Jundiaí. Os dois trocaram 4 quilos de alimento por 4 ingressos para o Arraiana. Isso aqui é para a família, a família é meio grande, né? Aí para a gente investir um pouquinho. É o modo a gente contribuir com a população que precisa da ajuda. É permitido pegar até 2 ingressos por dia, mas para isso é preciso que a pessoa esteja presente e mostre o CPF. Até agora a prefeitura já arrecadou 30 toneladas de alimentos. As pessoas entenderam qual a real intenção do Arraiana e estão ajudando realmente. Vão ser shows de artistas renomados e ao final vamos fazer cestas básicas para distribuir para a população carente de Anápolis. Além dos rápidos, é possível trocar alimentos por ingressos no CMTT, na própria prefeitura e também na bilheteria do estádio Jonas Duarte. Lá dentro, uma enorme estrutura foi montada para receber 20 mil visitantes por noite. Está prevista a apresentação de um grupo de quadrilha campeão nacional, além dos cantores Leonardo, João Bosco e Vinícius, Bruno e Marrone, Aline Barros e o padre Fábio de Melo. Convidar a todos das cidades circunvizinhas, convidar a todos da TV Record, convidar a todos da cidade de Anápolis, para que possam, a partir de hoje, prestigiar os shows, fazendo filantropia, sendo solidária às pessoas mais carentes. A expectativa da prefeitura é arrecadar aproximadamente 80 toneladas de alimento. Esse alimento vai ser distribuído entre instituições filantrópicas. Mas não é só isso. As barraquinhas que estão lá dentro também vão reverter o dinheiro arrecadado em outros tipos de ações. Eu estou aqui com a secretária de desenvolvimento social que vai explicar para a gente. Tânia, como é que é? Essas empresas, elas colocaram ali aqueles serviços disponíveis lá dentro. Aquilo ali deve gerar algum tipo de lucro, né? Mas esse lucro vai ser revertido também em forma de trabalho. Como é que funciona isso? Olha, as instituições, as entidades filantrópicas que estão vendendo bebidas e comidas típicas na Arraiana, elas vão receber, o dinheiro que elas receberem, elas vão reverter em ações para a sua instituição, a sua entidade. Aí o que fazer com esse dinheiro é elas que vão decidir, vão definir. Se é aumentar a estrutura física, se é adquirir cama, adquirir bens para realmente poder atender o seu público. É o caso de Maria Helena, que administra um abrigo de idosos na região norte de Anápolis. O local está em reformas de ampliação. Precisando de doações, ela se inscreveu para participar como vendedora dentro do Arraiana e conseguiu uma barraca. Nós estamos com muita expectativa, porque agora é o termo da construção e nós queremos terminar esse ano ainda. Então aproveitar o povo de Anápolis, a população, todos que vão vir nesse show para nos ajudar. Então, vamos lá.